Se o assunto é acumulação de energia, a Moura é a melhor solução. Afinal, já são mais de 60 anos desenvolvendo e fabricando as tecnologias mais avançadas em baterias, com qualidade e competitividade de nível mundial. Destaque no segmento automotivo e referência no segmento industrial. O grupo adota os mais rigorosos padrões internacionais de governança, segurança e cuidados com o meio ambiente. Além de apoiar e desenvolver diversos projetos socioambientais. Por isso, a marca é líder em vendas na América do Sul, sendo a mais lembrada pelos consumidores. Seguindo sua estratégia de pioneirismo, conectada com a modernização e novas demandas do mercado elétrico, a Moura desenvolveu o BES, Battery Energy Storage System. Sistema flexível e inteligente de acumulação de energia pode ser instalado quando e onde necessário, oferecendo maior competitividade às operações com a redução dos custos energéticos, confiabilidade e segurança de fornecimento, melhoria na qualidade da energia, operações mais simples e ambientalmente adequadas, com a eliminação ou maior eficiência de geradores térmicos, baixíssimo custo de operação e manutenção, opções indoor e outdoor em diversas configurações, como containers, galpões ou salas de alvenaria, longa vida útil e conformidade com todas as normas nacionais de operação e segurança, atende a diferentes perfis de projeto, podendo utilizar baterias de chumbo carbono, lítio ou ter configuração híbrida entre as tecnologias, disposição de uma rede de serviços presente em todo o país para instalação, operação e manutenção. O BES Moura apresenta viabilidade para operações comerciais e industriais, contribui para a modernização da indústria de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, além de levar progresso a comunidades isoladas que necessitam de soluções mais sustentáveis de geração e acumulação elétrica. O BES Moura já está sendo produzido no maior polo de fabricação de baterias da América do Sul, trazendo a marca de quem está sempre um passo à frente em segurança, qualidade e sustentabilidade. Moura. Energia para mover o futuro.